Música Decorreu neste domingo o Prémio de Ciclismo Freguesia de Castelo Branco Prova pontuável para a Taça de Portugal de Cadetes Liberty Seguros Organizada pela Federação Portuguesa de Ciclismo e pela Associação de Ciclismo da Beira Interior Todos os anos são distribuídas provas pelas várias associações regionais Nas provas da Taça E a nossa zona é uma zona que a Federação considera prioritária em termos de intervenção do ciclismo Porque no litoral há muito ciclismo e há muita densidade de provas E nós aqui na região do interior, quer no interior norte, quer no interior sul Há poucas provas, por isso algumas provas são atribuídas às associações do interior E servem também um pouco para nós promovermos a modalidade e para desenvolvermos ciclismo na região E por isso também aproveitámos para ter hoje, junto com a prova de cadetes Termos à tarde uma prova de juniors para termos um dia cheio de ciclismo As equipas acabam por também trazer os outros atletas, acaba por ser um treino para eles Os melhores treinos são sempre as provas E no fundo acaba por ser um dia cheio de ciclismo aqui na região do interior Vamos andar por estradas com pouco trânsito, paisagens bonitas Um percurso algo exigente, mas vai ser muito interessante Também o presidente da freguesia, Jorge Neves, falou da importância da prova Do grande prémio da freguesia de Castelo Branco São duas provas que vêm, sem dúvida, trazer um grande movimento à cidade de Castelo Branco E numa perspectiva de que a cidade gosta muito do ciclismo Nós temos, enfim, o problema hoje que temos a festa da padroeira da cidade Que naturalmente retira algumas pessoas que naturalmente podiam estar aqui Mas o que é facto é que nós ficamos muito satisfeitos que a Federação Portuguesa de Ciclismo E as entidades autárquicas e todos os colaboradores e todas as empresas patrocinadoras Tenham de alguma forma contribuído para que estas duas provas se realizam aqui em Castelo Branco E vamos fazer todos os possíveis para que no futuro se possa manter esta aposta Já que Castelo Branco também, em termos de volta a Portugal A prova rainha do ciclismo em Portugal É a cidade que mais provas, mais finais de etapa recebeu em Portugal E naturalmente isto também reduz muito o amor, o carinho e o apreço Que Castelo Branco tem pelo ciclismo A prova de Castelo Branco a colocar em ação os atletas da Zona B Já sabendo do que na Béspera, Diogo Vieira, da Atenção em Santa Marta Tinha vencido na Zona A Um percurso de 63 km com 40 atletas de 5 equipas diferentes Primeiros quilómetros da tirada feitos desde logo a grande velocidade Com os primeiros corredores a tentarem destacar-se Asmar de Bar atletas da Azona Os dois primeiros corredores a terem alguma vantagem para o grosso da coluna foram No pelotão controlavam as operações as equipas do ACD Melhorado, Escola de Ciclismo Manoel Martins e da Acreditar, o DO AC Malveira Aqui vemos Hugo Faustino, que tentava sem sucesso deixar o pelotão Que aí é mesmo conseguir saltar do pelotão e chegar-se à frente da prova Era Pedro Lopes do Alcabaza com o Ciclismo Crédito Agrícola Filipe Marques e Simão Santos do Mato Xerinhos Libertadores Seguros Vila Galé Passávamos a ter um quinteto na dianteira Cá atrás, tudo na mesma, com o Melhorado e Malveira a subir a perseguição Na frente, Pedro Lopes do Alcabaza começava a endurecer o ritmo com o intuito de encurtar o grupo Algo que a pouco e pouco acabou por acontecer Aqui a 13 km da chegada ficava para trás Simão Santos do Mato Xerinhos Pedro Lopes e Filipe Marques iam discutir entre si o triunfo E foi mesmo o corredor da formação de Cascais quem acabou por tirar dividendos da fuga e vencer O triunfo de Filipe Marques com 1 hora e 43 minutos e 3 segundos A média praticamente de 37 km hora Segundo lugar, logo atrás para Pedro Lopes ao Alcabaza com o Ciclismo Crédito Agrícola O poltão chegava com 26 segundos de atraso para Filipe Marques E no grande grupo foi mais forte Francisco Duarte a acreditar o D.O. Malveira Seguido de Francisco Marques do A7 Melhorado Escola de Ciclismo Manuel Martins Com este triunfo, Filipe Marques com 75 pontos passava a liderar a Taça de Portugal de Cadetes Liberty Seguros 2015 Com os mesmos pontos de Diogo Vieira da Zona A Teve algum calor perante a corrida Foi a fuga que pegou desde o início quase da corrida Com os meus companheiros de equipa Quero agradecer a toda a minha equipa por esta corrida de hoje Pela grande vitória que fizemos Era um dos nossos objetivos E espero que para a próxima, para a segunda da Taça corra bem também Por equipas de triunfo para o Matos-Seirinhos Liberty Seguros Vila Galé É seguido de acreditar o D.O. A7 Malveira E do A7 Melhorado Escola de Ciclismo Manuel Martins Segundo e Terceiros, respectivamente A próxima etapa da Taça de Portugal de Cadetes vai disputar-se no dia 24 de Maio E do A7 Melhorado Escola de Ciclismo Manuel Martins Após aiding o Mareira E do A7 Melhorado Escola de Ciclismo Manuel Martins Amém.